Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo, que novamente para continuarmos a nossa análise de quem, de quem, de quem? Do nosso queridíssimo Ambu. Bom, todo mundo sabe que Ambu começou um novo canal, ou uma nova proposta dentro do canal dele, de caçadores de fantasmas. O primeiro episódio foi realmente de impressionar uma casa, onde foi dito que houve um assassinato lá dentro, um crime aconteceu. Eu fui analisar a casa e realmente constatei que existiam coisas estranhas acontecendo naquele ambiente. Então, eu acho que é melhor continuarmos a nossa análise com Encontramos um Ritual, Caçadores de Fantasmas, episódio 2. De olho na tela, vamos ver o que realmente o Ambu encontrou naquela casa. Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Caçadores de Fantasmas, A Casa de Magia Nica. Vá dormir. Vá dormir. Bom, nós recebemos uma ligação de uma amiga nossa que mora aqui perto, falou que viu alguns movimentos na casa. Então, nós voltamos aqui hoje para ver o que mudou, o que aconteceu, e também para explicar para vocês a história dessa casa. A nossa primeira parte da equipe, cuidado aqui para começar a nossa primeira parte, está cuidando do andar de baixo. Nós vamos agora mostrar para vocês aqui as paredes, como são à noite. Nós estamos aqui mais ou menos umas 8 horas da noite, né? Por volta de 8 horas da noite. Vamos dar uma olhada para cá, com cuidado. A gente não sabe o que pode ter na casa hoje, o que eles alteraram. Aqui é o escritório dele, né? O estúdio dele, onde ele estudava, onde ele via seus livros. E dizem que ele passava muitas horas aqui, esse homem. Dizem que... Está ali. Nós temos duas criaturas nesse exato momento. Ai, meu Deus, como eu gostaria de estar lá. Vamos lá. No primeiro episódio, eu acho que vocês se recordam que eu identifiquei algumas figurinhas dentro da casa. Aqui, por exemplo, tinha uma presença bem complicada. Ele era um obsessor, mas ele tinha uma energia muito forte. Então, ele está entre o obsessor e bestial, tá? Ele lida muito com uma agressividade, uma situação mais complexa, emocional, tá? Ele faz com que as pessoas que estejam nesse quarto entrem numa dualidade, entrem num conflito, num choque de emoções muito grande. E isso também pode ser causado por... Depende, obviamente, de cada pessoa, mas existe a explosão das emoções por parte do sexo, como um elemento impulsionador de confusão emocional. E existe, realmente, o choque de emoções, naturalmente, do ser humano, onde ele entra numa confusão emocional e mental, tá? Aqui existe essa presença e ela flui normalmente por este ambiente, ou seja, qualquer um que entrar vai sentir. O problema é o seguinte... O nosso queridíssimo Ambu, ele tem, naturalmente, certas presenças que estão ao redor dele, tá? O que é naturalmente? Para aqueles que assistiram o Ambu fazendo o tabuleiro Ouija, que eu postei no canal, eu identifiquei algumas presenças com o Ambu. O Ambu, ele tem alguns seres que o acompanham, tá? Referente ao passado dele, aos estudos esotéricos, os estudos de magia que ele conheceu, que ele foi aprendendo ao longo de sua vida. O problema é que quando a gente entra em certos estudos, ou a gente entra em choque com certas energias, falando português mais correto, ele gera uma proteção, entre aspas, é uma proteção egoísta. O que é uma proteção egoísta? É como se tivesse uma criatura que dissesse, esse menino é meu. Aí você olha para trás e fala, como assim esse menino é meu? Ele tem uma figura que está atravessada no peito dele, pegando os ombros e se faz na lateral. Então o Ambu, ele sente, ele pode sentir o aparelho respiratório dele, pode ter dificuldades de respiração contínua, então muitos problemas de asma, muitas dores de garganta, insuficiência respiratória. Ele tem um ponto travado das emoções, é como se esse ser fechasse o Ambu para o mundo, isolasse o Ambu, deixasse o Ambu mais restrito ao mundo, vamos colocar dessa maneira, tá? Ele se fechou, ele se isolou, ele entrou num processo de internação, ou seja, nós nos internamos para poder tentar enfrentar conflitos, emoções e sensações que surgem dentro de nós. Claro, tudo isso ligado à história da vida do nosso querido Ambu. Então ele tem um laço que está atravessado no peito, pegando os ombros e se faz presente nas costas. O problema é o seguinte, quando o Ambu entra em tais lugares, Ambu, isso fica até uma dica para você, porque quando você entra em tais lugares, existe um choque, como se fosse briga de cão e gato, tá? Essa energia que está atrás de você vai entrar em conflito com as energias dos ambientes. Então ela meio que vai querer que você saia, que você se sinta desconfortável, vai querer que você não mais entre em tais ambientes. Então você vai ter uma restrição para ficar um tempo em tais lugares. Você pode começar a se sentir mal, você pode começar a sentir alguns apertos no peito, desconforto nas costas, mas isso não é por causa da energia do lugar, é porque você tem um elemento que está sobre você, te restringindo. Esse elemento faz parte da sua vida, do seu passado, tá? E isso está gerando um pouco de conflito com as energias do lugar. Essa figura já percebeu o que você está fazendo, essa energia que está nesse quarto já te detectou. Ela está exatamente nesse mesmo canto que você está olhando, bem no canto, então ela vai começar a se expandir, e vai começar a forçar o caminho para as suas costas. Qualquer um que entrar nesse ambiente vai sentir essa falta de ar e o aperto no peito, tá? Você naturalmente já tem esse aperto, é um bloqueio enorme que você tem aqui dentro, tá? Aqui era a metade natural dele, é onde ele ficava o dia todo estudando e que ele não dava muita atenção para a sua mulher. Entre a década de 70 e 80, um crime brutal ocorreu em uma cidade. Um médico muito famoso casou com uma bela mulher. Ao passar dos anos, eles tiveram um filho. Tudo estava bem, até o dia em que esse médico descobriu que de fato a sua esposa o traía e que seu filho não era verdadeiramente seu filho, e sim do amante de sua esposa. Desesperado, o homem perde a sua cabeça, mata a sua esposa e queimam seu filho no andar de cima da casa. E a casa permanece vazia até hoje, cheia de mistérios, com um clima extremamente pesado. O que vocês vão ver hoje, nesse episódio de Os Caçadores de Fantasmas, não há nenhuma edição. Tudo o que vocês vão ver é real. Pessoal, a gente botou aqui hoje na casa porque ficamos sabendo dos vizinhos que estavam tendo muita movimentação durante a noite, durante a madrugada. Nós viemos então à noite para ver como está sendo. Então, o vidro continua quebrado, o rastro de sangue continua, ninguém limpou. Só uma coisa, a gente tem que separar algumas coisas aqui dentro, tá? Quando a gente começa a analisar esses ambientes, a gente tem que ter um discernimento mais lógico, tá? Qual é o discernimento? À noite, existem entidades que circulam com um número maior de presenças. Então, vocês vão ter muitos vultos, vocês vão ter criaturas da redondeza que estariam se escondendo na casa ou utilizando a casa como um mecanismo de fuga, tá? Além das criaturas da casa. Então, provavelmente, a gente vai acabar vendo muito mais coisa do que realmente a casa nos trouxe no primeiro episódio. Então, criaturas dos vizinhos, seres dos vizinhos da redondeza vão se fazer mais presentes. Só que eles vão olhar as pessoas passando. Eles não vão se manifestar. Quem vai se manifestar são mais os seres da casa, porque já sabem quem são o Ambu. O pessoal aí que está acompanhando o Ambu na gravação, ele já consegue identificá-los. A energia já é conhecida. Os outros não. Os outros vão ficar só olhando a movimentação e eles vão continuar circulando. Podem agir sobre as pessoas? Podem. Como agir sobre as pessoas? Eles podem começar a se sentir observados, podem começar a sentir mal-estar, podem começar a despertar a consciência para o que está ao redor e isso pode gerar alguns problemas na casa deles, tá? De cada um que está fazendo essa aventura junto com o Ambu. Então, é muito complicado quando você entra com uma consciência nesses lugares dizendo eu vim ver espíritos, eu vim sentir espíritos, eu vim tentar me conectar com esses espíritos. Porque quando você abre a sua consciência, você projeta a sua intenção nesses ambientes, o ambiente te devolve essa intenção dizendo ok, seja bem-vindo, está todo mundo aqui te esperando. Quer pedir pizza, um dolinho, alguma coisa assim, está tudo aqui, tá? Então, você joga a intenção, ele devolve essa intenção dizendo sim, nós estamos aqui e vocês estão com problema, tá? Entrar num lugar com uma mente distraída dizendo olha, só estamos entrando na casa para ver a casa. É uma coisa. Entrar dizendo, nós estamos aqui para desafiar o mundo espiritual para ver se as manifestações acontecerem é outra coisa. As bandas continuam não bridadas como estavam. Tá? Aqui, ó. Um, dois. São duas criaturas que a gente já tem aqui no momento que são criaturas da vizinhança. As bandas continuam não bridadas como estavam. Beleza. Um, dois. Tá? Isso aqui, quem é clarividente vai ver nitidamente a presença aqui, aqui, tá? No minuto 5 e 51, tá? Que é um vulto muito forte. Quem é médium vai falar, ah, isso aqui é um vulto. Não, não é. Isso aqui é um ser realmente extremamente forte da vizinhança, tá? Ele é atraído por uma energia dos vizinhos. Esses vizinhos aqui das casas ao lado, eles atraem essas energias por alguma coisa que eles andam aprontando. Pode ser desde o consumo de drogas a excesso de animais em casa, tá? Essas criaturas, como elas são mais bestializadas, elas entram em uma sintonia com animais bestial, com animais que são considerados bestiais. O comportamento deles são animais bestializados. Então, eles são atraídos por esses animais, tá? Então, eles estão aqui. Nós temos um grande, bem bestializado mesmo, com tracinhos já de animais, e um outro que acompanha ele, que está aqui só olhando. Esse aqui, quando ele passar, ele vai se mover para dentro da casa e vai embora. E esse aqui vai acompanhar com os olhos o rapaz que está filmando. Ó, 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 ó ele aqui, ó ele aqui, ó ele aqui. Ele só está acompanhando com os olhos. Vamos olhar o que tem dentro aqui desse armário. Ele já saiu da posição, ele está do lado contrário. A criatura saiu daqui, está andando, está, provavelmente, eu acho que o nome dela é Ana Flávia. O menino eu não lembro o nome. Eu acho que a Ana Flávia está do lado esquerdo dele, e essa criatura está atrás da Ana Flávia e está atrás dele. Então, vamos lá, o menino está aqui filmando o gol. A Ana Flávia, eu acho que ela está à esquerda, e essa criatura está exatamente entre um e o outro. Ela está sentindo o cheiro de ambos. Então, ela está sentindo o cheiro da energia, tá? Esse tipo de ser, ele fareja energia. Então, ele começa a sentir o cheiro, sente o cheiro dos vícios, sente o cheiro das emoções, que é por onde ele vai começar a se conectar. Eles são muito rápidos nesse processo, já extintivo. Alguns que estão passando por esse processo de passar de obsessores para bestiais, mais agressivos do reino, eles não têm essa possibilidade ainda, tá? Eles são muito de observar, observar, observar. Esse aqui não, esse aqui ele já sente o cheiro. Isso significa que ele é um ser bem mais antigo, provavelmente com mais de 100 anos, 120 anos de morte já, tá? Então, ele já morreu há 100, 120 anos atrás, e está aqui perdido. Então, ele vai se deteriorando com o tempo. Então, ele consegue sentir o cheiro disso. Ele já saiu. Ele saiu, ele já passou. Ele olhou para os dois, quando os dois subiram a escada, ele percebeu que eles iam para dentro da casa, e ele saiu. Porque a ideia dele não é entrar na casa, o outro entrou, esse não vai entrar. Vamos mostrar para mim. Lembra que eu falei, tá? Desculpa pausar assim, mas lembra que eu falei. Uma coisa é a casa, outra coisa são os fatores externos à casa. Então, meio que eles respeitam a hierarquia que existe na casa, a energia, o princípio criado por todas as energias que estão naquele ambiente. Então, ele meio que vai olhar, vai respeitar e vai embora. O outro passou muito rápido e foi embora. Ele não permanece na casa, ao contrário do que muitos pensam. Vocês aqui, o que tem nesse local? Olha lá. Os dicionários. Nossa. Segunda Guerra Mundial. Você pode ver que é um homem que estudava. Para ter um livro desse aqui, é um livro caro, não é um livro em qualquer. Olha isso. Tem tudo detalhado, olha. Muitos de vocês perguntaram, por que eu não pego os livros? Por que eu não pego as coisas que tem na casa? Primeiramente, porque não são meus. Isso aí seria roubo. A gente não veio aqui para roubar ou para estragar a casa de forma alguma. Nós viemos aqui para explorar e vamos deixar tudo conforme estava. É, tem que explicar para as crianças que isso aqui era pré-Google, tá? Ó, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é a Barça, tá? Isso aqui são os dicionários antigos da língua portuguesa, tá? São os dicionários de Oxford. Oh, meu Deus, o que é isso? Isso aqui surgiu antes do Google, tá? Depois o Google pegou tudo isso aqui e criou lá o sistema deles, onde você aprende pela plataforma do Google, né? Maria chega lá na internet. Língua portuguesa, como se escreve? Ideia tem acento ou não tem acento, tá? Aqui não. Aqui é tudo antigo. Então, para você aprender sobre as palavras, a etimologia das palavras, como elas surgiram, nós tínhamos uma coisa chamada Barça, que os caras batiam na porta em porta de cada um falando, o senhor tem interesse em comprar a nova colisão da Barça? A minha avó tinha, eu acho que uns 30, 40 livros desses, assim, todos, todos. Era surreal. Não sei se a minha avó realmente leu tudo aquilo ou ela ajudou o cara que vendia a Barça. É isso que nós vamos fazer. Explorar e deixar conforme a gente encontrou. Nós não viemos aqui para saquear nada e para levar nada, até porque nem pode, por causa da energia que tem nesses objetos, pessoal. Vocês não estão aqui para sentir, mas realmente esse lugar tem uma energia bem pesada. Vamos olhar aqui. Nossa, não tinha visto isso aqui. Cuidado a hora de subir. Olha aqui, pessoal. A névoa está em todo lugar. Não tinha. Se tiver, a gente vai ver na edição, no vídeo anterior, mas não tinha isso aqui. Desliga essa luz aqui. Nada. Está desligada total. Como é que parece? Olha que legal. A luz negra. Nada, nada, nada. Com a luz negra, nada. Não tinha essa mão aqui, pessoal. Não havia essa mão aqui. Sim, eu acho que estava lá. Dá para... E a esquerda. Como? Que diabo de eu? A pessoa colocou a mão assim, ó. Cara, eu estou todo arrepiado. Olha aqui. Eu estou todo arrepiado. Porque está aberto essa parte da janela aqui, ó. Não. Aqui dá para uma espécie de alheazinha. Aqui dá uma alheazinha. Ó. E a gente veio para... Pelo telhado. Isso aqui é infartar a gente, né? Beleza. Aqui, ó. Vinha para o telhado. Dá uma olhada, gente. Precisa ver. Cara. Gente, que bizarra. Uma almoça ainda. Mas como que diabos a pessoa posicionou aqui, ó? Tá muito louco. Eles estão aparecendo aqueles queimados ali. Aqueles queimados. E mais revistas antigas. Tá. Tainá nao. Xônoirida. Tá. Nada dessa cancha. Livros. Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer Enciclopédia ele fica lá da folha Enciclopédia ilustrada Rátulas da história do mundo A maior movimentação de energia acontece nos andares mais embaixo Eu acho que eles estão nos quartos Eu lembro que esse quarto subindo a escada à direita Que é o quarto onde o Ambu está A maior manifestação de energia acontece lá naquela parte onde estão os remédios Que a gente fez a análise da primeira parte Mas existe um foco nessa casa que é onde está a maior aglomeração desses seres Onde ele pode encontrar sim um número maior de criaturas Eu acho que é mais para a parte do meio da casa Onde é uma sala Algum lugar um pouco mais amplo onde elas estão É como se ficasse na parte média Eles subiram a escada Depois subiram de novo e entraram à direita Seguindo o corredor reto Eu acho que deve ter um salão Existe um foco maior onde elas se encontram lá embaixo Pode gerar dores de cabeça e enjoos Para todo mundo que entra no ambiente lá embaixo Aí em cima não vai ter muito mais coisa Aqui parece ser uma sala de ar-condicionado Mesmo a janela fechada que está pelo lado de fora Mas não dá para ver muito bem O copo está quebrado Esses aqui são os pedaços desse copo que quebrou Erder O cartão de remédios Jogos de Playstation 2 Casino Técnica Tipo Depois Corta E puto Read Read i O CD do Otto. Para aqui em cima nada. Para aqui em cima nada. Só mesmo uma tomada de telefone. Essa casa deveria ser muito bonita. Vamos entrar primeiro aqui. Sempre com cautela, a gente não sabe se tem gente. Ainda se tiver também, ferrou. Tem gente morta, isso sim. Aqui é aquele quarto que eu fiz a leitura. Tinha uma mulher que dormia desse lado direito da cama. Então a gente está vendo que tinha impressão psíquica de uma senhora que dormia aqui. E de pé, existe alguém que está de olho esperando essa energia voltar. Aqui sim, este daqui é uma criaturinha bem complicada, que nem a gente falou no primeiro episódio. Ele tem uma força muito interessante. Qualquer um que entra, olha para esse canto. Qualquer um que entra, olha para este canto aqui, com certeza. Ele é um bestial. E ele está interessado nesta mulher que estava aqui, que dormia nesse quarto. Ele está interessado, ainda esperando por ela. Ele está aqui esperando por ela. Você ouve um psil? Não? Assim, ele não emite um som assim como psil. Ele vai emitir uma vibração. Mas é uma vibração que vai parecer muito mais um rosnado, um pouquinho mais agudo, mas não um psil. Você vai escutar uma vibraçãozinha nesse canto. Não estou brincando. Não é zoeira. Não é zoeira. Eu juro por Deus. Não é zoeira. Eu juro por Cristo, por tudo que eu mais sei. Está aqui, olha. Vocês conseguem ver essa impressão aqui, olha. A sensação é... Ele está aqui. Mas ele vai ignorar totalmente. Todos que entrarem no quarto, ele está ignorando. As pessoas aqui vão perceber que existe alguma coisa aqui. Mas ele vai ignorar, porque o interesse dele é o que está naquela senhora, engraçado. Parece que ainda existe algum elo kármico. Alguma situação kármica pendente nessa história entre ele e essa pessoa que dormia nessa cama. Não estou brincando. Falando sério agora. Eu ouvi um psil. Flavinha! Você fez psil? Beleza. Não estou zoando. Eu ouvi um psil. Sei lá, deve ser a minha cabeça. Sim. Aqui... Ele está aí. Parece muito uma imagem. Está vendo que tem mais outra coisa mais para cima? Sim. Alguém a gente não consegue ver. Mas olhando aqui... Isso. Aqui tem alguma coisa. Fizeram uma pintura digital dessa parte. Uma pessoa da Legião fez. Vai estar aparecendo agora na tela. O nosso Caio vai colocar. Isso aqui parece uma face. Um desenho. Mas não tem como desenhar nada aqui. Para vocês verem, tudo está queimado. Tudo. Não é brincadeira. Literalmente, tudo está queimado. Eu vou... Olha, tem várias revistas, notificações. Eu vou... Com cautela mexida aqui. Whisky. Esse aqui é de whisky, né? Vamos tomar cuidado aqui. Certidão, ó. Olha o lote de terras. Tudo de terras. Certidões. Olha, isso aqui não foi queimado, ó. Pacharel. Servitório Vitalício do Cartório. Esse quarto aqui era o quarto dele. Era o quarto dele e dela. Você pode ver aqui que você adentra. Tem um closet. Nesse closet tinha relógios. Pode ver a Armani. Armani não é qualquer um que compra Armani. Armani é coisa dos sonhos. Você pode ver algumas chaves aqui que nós vamos tentar utilizar. Você pode ver muita caixa de relógio. Ó, relógio, relógio, relógio. Aí não tem criatura nenhuma. O que mais tem aqui é relógio. Literalmente, o que você mais vai encontrar aqui são caixas e caixas de relógio. Aí não tem nada. Nenhuma criatura. Parece que tudo aqui está vazio. Ó, joias. 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 Regulador. Remédios. Sotalol. Vários remédios. Aqui exames. Escrituras. Aqui tem tudo. E aqui, cara, aqui dá um arrepio. Juro por Deus. Aqui o cheiro muda. Aqui o cheiro muda. Aqui o cheiro muda. Aqui o cheiro muda. Aqui é o banheiro onde eles compartilham nossas intimidades. E olha isso aqui. Olha essa banheira. Vamos comparar pau a pau com a casa do Vlad, hein, Vlad? Olha só, hein? Outra banheira. Chique no último. Aí não tem entidades, tá? O que nós temos nesses lugares são elementais, não elementais, mas formas de pensamento. Vamos colocar dessa maneira, tá? Existem formas de pensamento, existem energias que estão sob esse lugar, tá? Essas energias, quando não dão vazão, elas viram uma espécie de um lodo. E esse lodo fica no teto ou nas paredes. Então, quem esbarra nesse lodo, ele sente o corpo de energia em volta e você sente os arrepios. É normal, mas não é arrepio de espírito passando, coisas desse tipo aí, não. Vocês vão sentir o arrepio exatamente de você, seu corpo de energia, entrando em contato com a energia que está nas paredes, que é esse lodo, tá? Então, você vai sentir o cheiro, que é o cheiro natural de lodo. É um cheiro... é muito parecido com o cheiro de fezes, vamos colocar dessa maneira, tá? É um cheiro, às vezes, azedo ou, às vezes, um cheiro muito forte, parecido com fezes. Depende como o seu corpo de energia interpreta isso e traz a imagem mental, né, do cheiro. Então, vocês vão ter a impressão do cheiro por meio dessa impressão psíquica que vocês entram em contato com essas energias. É só lodo espiritual que tem nas paredes. Não tem criatura nenhuma aí nesses dois cômodos. Nem no banheiro, nem naquele outro onde eu ambultava. Eu vou até... Sim. Ó... É... Olha o espelho, Jim. Olha esse espelho. Olha isso. Olha o teto. Parece que são plantas, ó. Folhas. Olha isso. Olha o teto desse lugar. Todo queimado, tudo destruído. Tem um copo aqui. Eu não gosto de tirar nada do lugar. Porque, assim, eu não sei qual é a crença das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu não sei se vocês acreditam em Deus ou no sobrenatural ou no diabo. Eu falei pra vocês que esse era o quarto da criança. Muitas pessoas vêm e realizam um ritual de magia negra. Ó... Um. Dois. São altos com olhos vermelhos. Alto e olho vermelho. E eles são de magia. Mas eles são de magia, mas eles também se alimentam de carne. Lembra que eu falei que existem criaturas do mundo espiritual que agem sobre carne, sobre comida? Lembra do Lucas Lira que ele foi mexer lá com a macumba? E eu falei que tinham criaturas que estavam se alimentando da energia daquela carne que tinham colocado lá. E depois aconteceu umas coisas na vida do Lucas. Mas é a mesma coisa, tá? Eles se alimentam de carne, de sangue, mas tem alguma coisa a mais. Eles têm muita cara de magia. Eles têm muita cara de seres de oferenda. Não é de oferenda de umbanda, mas quando você oferece algo pra alguém. Ou seja, estou oferecendo uma energia pra uma divindade. Estou oferecendo uma energia pra uma criatura, um ser do mundo espiritual. Tá? Eles se alimentam disso. Eles estão aqui. Mas não tem nada a ver com umbanda, não tem nada a ver com macumba, tá? Isso aqui é magia. Tá? Tem um aqui, outro aqui. Eles são grandes. E eles devem ter exatamente 1,90m pra cima, tá? Eles colocam pedaço de carne, eles colocam papelão, colocam objetos. Porque foi justamente aqui que a criança estava. Era justamente aqui que a criança morreu queimada. Então eles fazem essa representação da criança aqui. Putz, a vida. Eles fazem a representação, olha, restos de brinquedo, de coisas, queimadas. Olha aqui. Aqui é onde eles fazem a representação total da criança. Da criança que se foi. Aqui foi onde ele mantinha ela depois que ele descobriu. Nossa. Pode ver que aqui na parte de fora não tem nada unhado, nada destruído. Tá vendo? Agora olha por dentro. Olha por dentro. Toda arranhada. A energia desse lugar é insuportável. A energia desse lugar é insuportável. Eu vou entrar de fora. Tá. Aqui embaixo vocês tem um pouco de lodo espiritual, mas a energia mais densa tá aqui em cima do lado direito, tá? Aqui em cima do lado direito tem um foco de entidades, de seres um pouco mais fortes. São energias mais fortes mesmo que tem aqui em cima. Aqui, ó. Aqui tem energia mais forte. Com cautela. Aqui, ó. Pode fechar, Diego. Fecha pra mim, por favor. Era assim que ela se sentia. Um ambiente fofóbico. Um ambiente totalmente fechado. É. Parou. Cadê o resto, Ambu? Cadê o resto, Ambu? É, meu amigo Ambu. Cuidado com essas energias, cara. Cuidado pra não levar essas energias pra casa. Cuidado pra você não se envolver emocionalmente nessa história. E aí, sim, eles vão na sua casa cobrar, tirar a satisfação do porquê que você estava lá. E, principalmente, cadê a criança e a mulher? O curioso é que algumas coisas começam a bater. Então, assim, tinha uma mulher deitada na cama com alguém apontando pra ela. O que seria uma cobrança kármica ou cobrando ela de alguma coisa. Curioso ou não? Você tem aí, realmente, criaturas que se alimentam de carne. São criaturas de ritual de magia. Estão exatamente no quarto onde a criança dormia. Curioso. Mas existe sim, tá? Onde está o médico? Confusão mental, confusão emocional, problemas sexuais, distúrbios sexuais. Estranho? Como eu falei no primeiro episódio. A energia forte de confusão. Cara, espiritualmente as coisas estão batendo, Ambu. Espiritualmente as coisas estão batendo. O problema é o seguinte, de novo, as cobranças. Quando a gente entra nesse lugar, o lugar olha pra gente. Quando a gente começa a chamar a atenção dessas criaturas, essas criaturas tentam um esclarecimento por meio de nós. Tome cuidado, meu querido amigo. Tome muito cuidado. De novo, o que você precisar da gente aqui do Spook Houses pra poder fazer algum processo junto a essa casa ou mesmo para com você, por favor. Mande um e-mail, nos acesse, pergunte. Nós estamos aqui pra auxiliar naquilo que você precisar, meu querido amigo, tá bom? De novo, boa sorte na sua busca, boa sorte na sua pesquisa, na sua jornada por desvendar esses mistérios nesse seu novo projeto muito legal chamado Caçadores de Fantasmas. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado de coração a todos vocês e vejo vocês na próxima análise. E bons sustos a todos nós!